E o sonho de ficar milionário fez muita gente procurar pelas casas lotéricas ao longo desta quarta-feira na região. É que a Mega Sena continua acumulada e quem acertar as seis dezenas desta noite pode embolsar 170 milhões de reais. Este é o quinto maior prêmio da Mega Sena já sorteado na história entre concursos regulares e sem contar os concursos de Mega da Virada. Para ter uma ideia, caso apenas um ganhador leve o prêmio de 170 milhões e coloque na poupança, poderá receber mais de 620 mil reais por mês, considerando o rendimento líquido mensal atual da aplicação, que é de 0,37%. Mas olha, quem jogou, jogou, viu? Porque as apostas se encerraram às sete da noite e o sorteio é daqui a pouco, às oito horas. Se você já está aí na torcida, boa sorte!